Depois da Joia dos Miraculous e seus Kwamis, o Grimório, mais conhecido como o Livro dos Miraculous, é uma das coisas mais importantes da série. Pois nele contém informações valiosíssimas sobre todos os Miraculous, seus poderes e suas utilidades. E até mesmo coisas que são ocultas e ainda não fazemos a mínima ideia. Vamos falar um pouco sobre o Livro dos Miraculous e toda a sua trajetória até o momento. E essa corrida contra o tempo entre Alien e Marinette e Gabriel e Nathalie para decifrar o livro. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. O Livro de Feitiços Ok, primeiro vamos fazer uma visão rápida e geral. Este Livro de Feitiços, também conhecido como Grimório, é muito, mas muito antigo. Nele contém todos os segredos dos Miraculous e dos portadores dessas criaturinhas. E ele só pode ser lido pelos guardiões ou por pessoas que conseguem decifrá-lo, como Mestre Foo, Gabriel Agreste e provavelmente Marinette que já conseguiu decifrar partes desse texto. Foi dessa forma que Gabriel Agreste conseguiu reparar o dano do Miraculous do Pavão, que estava danificado. Há 172 anos atrás, em sua fuga, Mestre Foo perdeu o livro. E sabemos pelo Gabriel que o livro foi a última coisa que a Emily lhe deu, antes dela entrar em coma. Para mim isso significa que a Emily deve ter entregado para ele antes disso. Gabriel atualmente tem o livro original. Ele também copiou as páginas, mas Marinette também tem o conteúdo do livro. Então nesse momento está sendo uma corrida de cabeças, quem consegue decifrar mais rápido, Marinette e Alia ou Gabriel e Nathalie. Relembrando mais uma vez, o livro diz tudo, realmente tudo sobre os Miraculous. E há 4 pessoas realmente muito inteligentes trabalhando para decifrá-lo. Então é realmente importante que a Marinette ou a Alia trabalhem ao máximo para decifrá-lo. Caso contrário, seria fácil o Rockmoth derrotar a Ladybug e o Cat Noir em algum momento. Caso ele receba todo esse conhecimento. Mestre Foo descobriu os novos poderes com a ajuda de Marinette. Alia descobriu sobre as evoluções de poderes da Ladybug. Sem contar que a Ladybug já teve muitas atualizações de poderes. E eu me juntei às pessoas que dizem que o Cat Noir não tem recebido atenção o suficiente para a importância de seu personagem na série. A Alia é muito boa em decifrar as coisas e ela adora. Então eu espero muito que ela descubra nos próximos episódios dessa temporada, como o Cat Noir pode expandir os seus poderes. Como será que ficariam os poderes do Cat Noir com essa atualização? Será que ele poderia consertar as coisas ao invés de destruir? Fiquei bem curioso. Realmente o livro dos Miraculous é bem importante. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.